Dá boa peça! Em ilusões A loucura me entregar Prazer, oh prazer Sou boné carteirante O amante Na profana liberdade Eu vou te rever na felicidade Quero gostoso veneno do beijo Saciar o meu desejo Empriagar Os braços da folia me jogar Vou me entender Pra te encontrar Enlouquecer Vou me chamar Pra ter suíço, amor A noite é nota Do jeito que o pecado gosta Vou me entender Pra te encontrar Enlouquecer Vou me chamar Pra ter suíço, amor A noite é nota Do jeito que o pecado gosta Eu sinto Sinto minha alma se purificar Descubrar O paraíso O paraíso No firmamento Ex-consacrados talentos Vem! Estão voltando as flores Lá, onde ele é nota Do jeito que ele come o olho Aos presentes de hoje Te levará Que faz o seu curso doerê Diz essa bebida De vermelho É nossa missão Carnavalizar a vida Que eu tenha pra salvar Dessa paixão Que encanta o mundo inteiro Só entende Só entende Quem é salve Só entende Só entende Quem é salve Vou embarcar Vou embarcar Tem ilusões Procura me entregar Prazer O prazer Sou poeta Delirante O amante Na propanha Liberdade Eu vou contrair Na felicidade Quero gostoso Bebendo do beijo Saciar o meu desejo Nem triaguar Nos braços Não podia me jogar Vou me perder Pra te encontrar Enlouquecer Corre de amar Pra que é juízo amor A noite é nota Do jeito que o pecado mostra Vou me perder Pra te encontrar Enlouquecer Poder te amar Pra ver Que o seu amor A noite é nota Do jeito que o pecado mostra Eu sinto Sinto minha alma Se purificar Me escutar O paraíso No fim do amento Três com sábias Valei Estão voltando as flores O ar Onde derrota Dois Porta Maravilhoso Nobre um Nobre um Aos presentes fios Chega a Bahia mais mais do céu O dever do dia e o dia e a saída E a nossa missão É localizar a vida E é feita pra salvar Essa paixão Que encanta o mundo inteiro Só entende quem é saqueiro E essa comunidade É a saída de uma estrela Aluminha o meu caminhar Menina baiana, jujo, azeiro Saudade, mandou um cheiro Pega o Chico, escolha e vem lembrar Nossa Senhora sempre a me guiar Sol e tremente, terra seca Ela é o sessão Adolescente, abraço, violão Palociei, pulei, fogueira Viva São João Minha família, doce de coração E lá vou eu, terra na estrada E lá vou eu, meu amor Olhos de fogo da serpente encantada Iluminavam meu destino a salvador E lá vou eu, terra na estrada E lá vou eu, meu amor Olhos de fogo da serpente encantada Iluminavam meu destino a salvador Cantei a noite buscando o que eu queria Alegria, alegria Vitagas negros, tambores que tem magia Eba, eba, eba Com a Eva, com a Eva encantei toda a cidade No trio arrastei as multidões Canto a minha verdade A brigaridade, mistura de emoções Tipão, meu tipo, meu tipo Virando o sexo internacional Os forfos do mundo O estrela do amor, com a graça Comunidade, outro do que eu sou É uma comunidade Canteia de água, sou um padrão de milho O que dá a paz e a chave Sabe, você é sua gente O que o povo O Dono Osair, toda a sua mente Levanta a poeira A grande rio, pegar um banho de axé Salve, toda essa gente diverte O Dono Osair, toda a sua mente Levanta a poeira Brilha minha estrela, alunia meu caminhar Minha baiana do Juazeiro, saudade, mandou um cheiro Tive história de vida, possa ser nossa cerca de me guiar Sol e tremente, terra seca, era um serpão Adolescente, abraço e olá Robosei, pulei, pogueira, viva São João Minha família, dois de graça Minha dor, eu quero achar Ilaborei o meu amor Olhos de fogo da serpente encantada Iluminava o meu destino a salvador Ilaborei o meu destino a salvador Ilaborei o meu amor Olhos de fogo da serpente encantada Iluminava o meu destino a salvador Canteia, os paga que eu queria Alegria, alegria, alegria Itana, prevo, sonhoes que têm magia Ilaborei, ilaborei Sucesso e internação E hoje vamos no mundo Um estrelado a consagração Comunidade O mundo que eu sou A gente atrasou A gente me atrasou E agora eu já quero Salve Toda essa gente se vê Lutando ou daí Ou cada progrede E agora eu sou ele Veste a grandezinho Vem dar um banho de axé Salve Toda essa gente se vê Lutando ou daí Você até promete Devontar o rei e pede Devontar o rei e pede Devontar o rei e pede Ao fazer de ti Tira a baiana e faz do céu O bebeiro Tinta essa menina De vermelho É a nossa missão Carnavalizar a vida Que é feita pra salvar Dessa paixão que encanta o mundo inteiro Só entende quem é salgueiro Só entende quem é salgueiro Vou embarcar Vou embarcar Vou embarcar em ilusões A loucura me entregar Prazer Oh prazer Sou boné carregante O amante Na propana liberdade Devontar o rei e pede Eu vou te ver na felicidade 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 Eu quero gostoso Eu vou te ver na felicidade Eu vou te ver na felicidade Eu vou te ver na felicidade Ei sei eu vou te ver na felicidade Eu vou te ver na felicidade Eu vou te ver na felicidade Carnavalizar a vida que eu tenha pra salvar Dessa paixão que engana o mundo inteiro Só entende quem é salteiro Só entende quem é salteiro Vou embarcar de ilusões Procura me entregar Prazer, oh prazer Sou planta delirante, o amante Na propósito da liberdade Eu vou contrair a felicidade Quero gostoso, veneno do beijo Saciar o meu desejo Nem triaguar Nos braços não fui a me jogar Vou me perder pra te encontrar Enlouquecer, oh rei de amar Pra que é juízo amor, a noite é morta Do jeito que o pecado gosta Eu vou me perder pra te encontrar Enlouquecer, oh rei de amar Pra que é juízo amor, a noite é morta Do jeito que o pecado gosta Eu sinto, sinto minha alma se purificar Eu sinto, sinto minha alma se purificar O paraíso, no fim do amento Três com o sábio, a noite é morta O que é juízo amor, a noite é morta E tão voltando as flores Lá onde vêm toda a flore Forra, marido, negro, nobre um Pobre um, aos presentes filhos Chega a maiana e faz o céu Tiver um, tinta, presidente Juntos e fecerem É a nossa missão, carnavalizar a vida E é feita pra salvar Essa paixão que encanta o mundo inteiro Só entende quem é salteiro Só entende quem é salteiro Trilho cruzeiro pro sul, no oriente já lá Céu de cheiras ali Vem pro Marrocos, meu bem, em minha vila vintei Sol e a mocidade Trilho cruzeiro pro sul, no oriente já lá Céu de cheiras ali Vem pro Marrocos, meu bem, em minha vila vintei Sol e a mocidade Fui ao deserto, fui ao deserto, vou pra meu tambor Pra ela crescer, meu xambor E a gente em Changirá já aparece Na praça do Senhor, contando histórias de amor Eu fui pra lá de Marrocos Minhas honores, minhas honores Ficou morrida de paixão Em Miel Jardim da meu teatro de luz ao mundo Tanto assim que o meu olhar Tendo arres de plantar Tendo arres de plantar Tendo arres de areia que é manjar Eu percebo o meu sentão Tendo arres de plantar 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 A Sveng da Monte Samba E uma noite chamou É o Zara de lá, ou o Zara de cá Minha mocidade chegou Chegou, chegou De Pabrigel a bandeira A caravana já é mar Retorna a nossa aldeia Oh meu Brasil, abraço e a humanidade És a pátria, mãe gentil Na amizade Brilho cruzeiro do sul Do Oriente Alá Céu de Xerazade Entre o Marrocos, meu bem Geninhas e Lavitem Sonha a mocidade Brilho cruzeiro do sul No Oriente de Alá Céu de Xerazade Entre o Marrocos, meu bem Geninhas e Lavitem Sonha a mocidade Brilho cruzeiro do sul Fui ao dia a contar meu amor Pela conhecei meu santo Alô, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Aparece Na praça o Senhor Contando histórias de amor Eu fui pra lá de Marrakech Alô, meu Deus, meu Deus Minha sonoresta Comodidade É um prazer estar com vocês És-me, eu já te dar Meu teatro de ilusão Tanto assim que o meu olhar É o risco é um mundo Pela nua de São Paulo Ajude, oh my Deus, eu já te dar Cantando as mãos de cima, meu ouvido é que me roubou O que é que é que é amor que o samba ordenou E uma noite acabou, é o Sahara de lá ou o Sahara de cá E a mocidade chegou, chegou, chegou De parte de terra judeia, a caravana já vem lá Retorna a nossa aldeia, ó meu Brasil A graça e a humanidade, és a Pátria, mãe gentil Da amizade, brilho cruzeiro do sul, do oriente de Alá Céu que cheira a tarde, entro Marrocos, meu bem Em minha vila, vim bem, sonha a mocidade Do rio cruzeiro do sul, do oriente de Alá Céu que cheira a tarde, entro Marrocos, meu bem Em minha vila, vim bem, sonha a mocidade O que é que é que é amor que o samba é religião O perfume da flor é seu, um olhar eu dou, sou eu Quem nunca sentiu o corpo arrepiar, ao ver esse rio passa O perfume da flor é seu, um olhar eu dou, sou eu Quem nunca sentiu o corpo arrepiar, ao ver esse rio passa Vem conhecer, vem conhecer esse amor, para levar corações através dos carnavais Vem beber dessa fonte, onde nascem poemas, em mananciais É muito seu manto, azul e branco, batido que o céu e o mar Semente, de paluca e trânsito conflito, segue seu destino e vai de Itaguá A canoa vai chegar, a aldeia, alumbia meu caminho Cadê a aldeia, onde mora o mistério, em sedução Muitos e lendas do ribeão, a canoa vai chegar, a aldeia, alumbia meu caminho Cadê a aldeia, onde mora o mistério, em sedução Muitos e lendas do ribeão E cantam, cantam, pastoras e lavadeiras Pra esquecer a dor, tristeza foi embora A corriqueza levou, já não dá mais pra voltar Odeia, odeia, deixa a útua culturar Odeia, oa-已á Faz geração, pom individade, pelos cubais da saudade Como o mundo, o alway Mimigoia, liaxé, o alway É a água de bezer, água batalha, onde cada um sabe ar É a água de bezer, água batalha, onde cada um sabe ar Salve a velha guarda, dois frutos da janeira, o tal do cruz e uma lureira Na pega, a parte a taxa, a santa, em rotação, para mostrar Que na torta o ensalto é religião É o seu olhar, eu vou, só eu Eu nunca senti o corpo arrepiar, ao ter esse rio passar É o seu olhar, eu vou, só eu Eu nunca senti o corpo arrepiar, ao ter esse rio passar Querem conhecer, querem conhecer esse amor Alivar corações através dos caracais Ei, eu desço a ponte, mas em poemas, em mananciais Eu uso o seu manto, a sua igreja, o meu presidente É a água de bezer, água batalha, onde cada um sabe arrepiar, ao ter esse rio passar É o seu olhar, até a sua igreja, até o meu olhar Onde morou o mistério Esse é o sábio Vivo de veras No Ribeirão Já o meu depronto É uma bandeira Pra esse amor Enche o seu corredor Porque a correnteza É o amor Pra encontrar É o nosso cintas É o nosso curar Pra estiração Eu vou em liberdade Pelas duas nação Como o meu senhor O meu poderio Vem me bagagem a terra É a água de beber Água pra clarear Onde cada um sabe É a água de beber Água pra clarear Onde cada um sabe Salve, 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 minha velha guarda Salve, a velha guarda Os furos da bandeira Jogos do sul E matureira Não pega o barque A confecção De inovação Para buscar E matureira E matureira E matureira E matureira E matureira Desce Com uma olhada Eu vou Sonheir Ao fazer de dia Tira a baiana E faz o seu O vermelho Te encher essa bebida De vermelho É a nossa missão Carnavalizar a vida Que é feita pra salvar Nessa paixão Que encanta o mundo inteiro Só entende quem é salqueiro Só entende quem é salqueiro Vou embarcar Vou embarcar Em ilusões A loucura De entregar Prazer Oh prazer Sou moleque A feirante O amante Na profana Liberdade Eu vou Tu temer Na felicidade Quero gostoso Veneno do beijo Saciar o meu desejo Enfriagar Os braços da folia me jogar Vou me perder Pra te encontrar Enlouquecer Vou me chamar Pra que tu me tornou A noite é moda Do jeito que o cuidado gosta Vou me perder Pra te encontrar Vem enlouquecer Vou me chamar Pra que tu me tornou A noite é moda Dos reis do pecado Gosta Meu frio Sinto minha alma Sinto me ficar Descubra O paraíso O paraíso No firmamento Desconsacrados talentos Vem Estão voltando as flores Pra que tu me tornou O 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 que tu me tornou Aos presentes de hoje Te levará Que vai pro seu curso do desejo Diz essa bebida De vermelho É nossa missão É normalizar a vida Que eu tenha pra salvar Dessa paixão Que encanta o mundo inteiro Só entende Só entende Quem é salveu Só entende Só entende Quem é salveu Vou embarcar Vou embarcar É ilusão Procura me entregar Prazer Oh prazer Sou planta delirante O amante Na proposta Na liberdade Eu vou contrair Na felicidade Quero gostoso Bebendo do beijo Saciar o meu desejo Nem triângua Nos braços Não fui a me jogar Vou me perder Pra te encontrar Envoltecer Oh rei de amar Pra que é juízo amor A noite é morta Do jeito que o pecado mostra Vou me perder Pra te encontrar Envoltecer Oh rei de amar Pra que é juízo amor A noite é morta Do jeito que o pecado mostra Eu sinto Sinto minha alma Se purificar Me desculpa O paraíso No fim doamento Três consagradores Vem Estão voltando as flores O ar O que é juízo amor O que é juízo amor Do jeito que o pecado mostra O que é juízo amor O que é juízo amor Entre o Marrocos O que é juízo amor 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 Cantando as mãos de cima, meu ouvido é direta Abrindo o César, outro samba, outro é dor E uma noite chamou, é o Zara de lá ou o Zara de cá Minha mocidade chegou, chegou, chegou De Padre Miguel a bandeira, a caravana já é mara Revolta a nossa aldeia, o Brasil, abrace a humanidade És a pátria, mãe gentil, da amizade Brilho cruzeiro do sul, do oriente de Alá Céu de Xerazade, dentro do Marrocos, meu bem Que minha fila tem, sonha a mocidade Brilho cruzeiro do sul, do oriente de Alá Céu de Xerazade, dentro do Marrocos, meu bem Que minha fila tem, sonha a mocidade Céu de Xerazade, dentro do Marrocos, meu bem Que minha fila tem, sonha a mocidade Alô, meu bem Que minha fila tem, sonha a mocidade Na praça, o Senhor, contando histórias de amor Eu fui pra lá de Marrakech Alô, meu, por favor, do céu Minha sonora é, eu morro de dança É um prazer estar com vocês És-me, eu já te dá, meus viados de luzão Tanto assim que o meu olhar Vendo o Marrocos, de Tantar Cereia, cantas a entremanchar Eu deserto o meu sertão Meu corrazes, meu rincão Adeira, mistura, multiposa Abre que o César, amor, que o Samba ordenou Mil e uma noites de amor É o Sahara de lá, ou o Sahara de cá Minha mocidade chegou Chegou, 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 chegou 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 Da amizade, brilho cruzeiro do sul, no oriente da larga Céu de cheiro azar, entrou Marrocos, meu bem, em minha vila vim bem Sonha a mocidade, brilho cruzeiro do sul, no oriente da larga Céu de cheiro azar, entrou Marrocos, meu bem, em minha vila vim bem Sonha a mocidade, brilho cruzeiro do sul, no oriente da larga Céu de cheiro, minha vila vim bem Sonha a mocidade, brilho cruzeiro do sul, no oriente da larga Céu de cheiro, brilho cruzeiro do sul, no oriente da larga Vem conhecer, vem conhecer esse amor Pra levar corações através dos carnavais Vem beber dessa fonte Onde nascem poemas em mananciais É muito o seu manto, o solitanto Batido que o céu e o mar Semente de paludas é um conflito Segue seu destino e vai de Itaguá A canoa vai chegar A aldeia alumbia meu caminho A aldeia onde mora o mistério Tem sedução, livros e letras Do que verão, a canoa vai chegar A aldeia alumbia meu caminho A aldeia onde mora o mistério Tem sedução, mitos e letras Do ribeiro e cantão, cantão As floras e lavadeiras Pra esquecer a dor Tristeza foi embora A corriqueza levou Já tomou mais pra voltar Onde mora o mistério Tem sedução, mitos e atras Deixa o canto durar Onde mora o mistério No. Dizem banha viver Que na dor que eu ensino é relíquido Aliviei, aliviei, aliviei É seu olhar, eu vou Só eu, que nunca sentiu O corpo é me ar, ao ter esse rio passa É seu olhar, eu vou Só eu, que nunca sentiu O corpo é me ar, ao ter esse rio passa É conhecer, é conhecer esse amor Aliviei, aliviei, aliviei Vem, eu vejo essa ponte Onde nas em poemas, em mananciais Eu uso o seu manto, a sua igreja O meu presidente, o céu e o mar Semente, tipo a luta, e plano e bofino Segue seu destino e vai desaguar Até a rua vai chegar A aldeia, aliviei O meu caminho, quero ver Onde morou o mistério Esse é o santo Vivo de merda, no ribeirão Vamos! É o santo Canto, meu deprato, pastora e rompadeira Pra exercer amor É o santo Encher com o coelho Por quem? A correnteza melhor Também não dá mais pra encontrar O e a a a a Deve a um grato, cura O e a a Faz tiração, eu vou em liberdade Pelas duas da saudade Ó, vamos nos enhorar É água de beber, água pra clarear Onde cada um sabe É água de beber, água pra clarear Onde cada um sabe Salve, salve minha velha guarda Os furos da grandeza, o sol do sul E na pureira Não pega o barquear Não pega essa delovação para buscar E na verdade eu soube em religião E mergulha em amor Desce o olhar na recorro Só a honra Ao fazer de dios Tira a baiana e faz do céu O bebeiro Tinta essa bebida De vermelho É a nossa missão Carnavalizar a vida E entregar pra salvar Dessa paixão que encantou o mundo inteiro Só entende quem é salqueiro Só entende quem é salqueiro Vou embarcar Vou embarcar Vou embarcar Em ilusões A loucura Me entregar Prazer Oh, prazer Sou bom encarteirante O amante Na propana liberdade Revolver Eu posso viver na felicidade Eu posso viver na felicidade Quero gostoso Veneno do beijo Saciar no meu desejo Enfriagar Os braços da folia me jogar Vou me perder Pra te encontrar Enlouquecer Vou me te amar Pra ter suíço amor A noite é nova Do jeito que o pecado gosta Vou me perder Pra te encontrar Enlouquecer Vou me te amar Pra ter suíço amor A noite é nova Do jeito que o pecado gosta Eu sinto Sinto minha alma se glorificar Descubrar O paraíso O paraíso No firmamento Ex-consacra dos talentos Vem Estão voltando as flores Lá Onde ganha são os amores Toca a parte que o próprio mundo Aos presentes de hoje Te levarás Que faz o seu curso doido Te engenharam De vermelho É a nossa missão É navalizar a vida Que eu tenha pra salvar Dessa paixão Que encanta o mundo inteiro Só entende Só entende Quem é salveio Só entende Só entende Quem é salveio Vou embarcar Vou embarcar Tem ilusões Procurar Procurar Me entregar Prazer Prazer Envoltecer Poder Te amar Prazer Por isso Aos presentes Meu chambor Fui Fui ao deserto Encontrar Meu tambor Pra ela conhecer Meu chambor De repente a miragem Aparece Na praça Na praça O Senhor Contando Histórias De amor Eu fui pra Lá Minha Sonoreste Ficou Morrida De paixão És Miel És Miel Jardim Jardim Da meu teatro De ilusão Tanto assim Que o meu olhar Vedo Ardes Gibraltar Ereira Trama das areia Jermanjá Eu Descerpo Meu setão Eu Oásis Meu rincão Adeira Misturada Onde for Cansar Abril de César Mundo Samba Outro amor Mil e uma Noites Amor Põe a narte Na boca Cantando as mãos De cima Meu ouvido É de merda Abril de César Abril de César Mundo Samba Outro amor Mil e uma Noites Amor É o Zara De lá Ou o Zara Minha mocidade Chegou 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 De Pai Miguel De Pai Miguel Rapideira A caravana Jardimá Redorna A nossa aldeia Olhe O Brasil Abrace a humanidade És a Pai É a Mãe gentil É a Mãe gentil É a Mãe gentil Brilha Brilha o Cruzeiro do Sul No Orente de Alá Céu de Gerasa De Minha Mãe gentil Norópintos Eu ame box meu bem É minha Pai Sonho a Mãe gentil Fui ao deado 點 Em Tempo E eu já te dar meus teatro de ilusão Tanto assim que o meu olhar Devo marques de trantar Cereia, cantas da Egemanjá Eu deserto o meu sertão Teu oásis, meu rincão Adeira misturar ou te compensar Amém de César, amor, que o samba ordenou Mil e uma noites chamou Põe ela de novo, cantando as mãos de cima Teu ouvido é de errado Amém de César, amor, que o samba ordenou Mil e uma noites chamou É o Sahara de lá ou o Sahara de cá E a mocidade chegou, chegou Chegou, chegou De parte de terra judeia A caravana já vem mar Retorna a nossa aldeia Ó meu Brasil Abrace a humanidade És a pátria, mãe gentil Da amizade Brilho do centro do sul Do o Oriente Jalá Céu que cheira azar Vem pra cá Vem pra cá Entrou Marrocos É minha filha É minha filha É minha filha Sonho a nossa cidade Sou eu quem nunca sentiu O corpo é guiar ao ter esse rio passar Vem conhecer, vem conhecer esse amor Pra levar corações através dos carnavais Vem beber dessa fonte Onde nascem poemas em mananciais É muito seu branco, é sul e branco Batido que o céu e o mar Semente de balutas é um conflito Segue seu destino e vai me pagoar A canoa vai chegar A aldeia alugue é meu caminho A aldeia onde mora o mistério Em sedução, livros e letras Do que verão, a canoa vai chegar A aldeia alugue é meu caminho A aldeia onde mora o mistério Em sedução, livros e letras Do ribeiro e cantão Cantão, pastoras e lavadeiras Pra esquecer a dor Tristeza foi embora A corriqueza levou Já não dá mais pra voltar E esse amor Olha lá Deixa a dor pra canturar Olha lá Com a restiração Com liberdade Pela curva e a soga O bom bom e a orar Vem me ganhar e ager Olha aí Eu vou te vencer, a água batalha, onde cada um sabe, ah Eu vou te vencer, a água batalha, onde cada um sabe, ah Salve a velha guarda, dois frutos, vantaneiros, alto cruz e madureira Navega a parqueada, as retação tem notação para mostrar Porque o amor que eu me sinto é relitar, o meu amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor que eu me sinto é relitar Ao ter esse rio, o barco, o meu amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor que eu me sinto é relitar Ao ter esse rio, o barco, o meu amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor é seu olhar Eu sou eu, porque o amor é seu olhar Onde cada um sabia Salve a minha velha guarda Os fulhos é pra ter o sol de luz E madureia Talve a galpadeia Confede a santa e louvação Para gostar E na outra missão da religião Inverte o meu amor Desceu com o olhar parecou Sou eu Quem nunca sentiu Eu vou arrepiar Ao ter esse que o passar O meu perdão de amor Desceu com o olhar parecou Sou eu Quem nunca sentiu Eu vou arrepiar Ao ter esse que o passar Grande osso, irmão De onde estiver Olhe sempre portando os nomes Salve, salve minha portela Quem ouça vence Quem ouça Vence 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 Vence